Que reta numérica representa 361 mais 544? Vejamos. Em todas elas, começamos com 361. Agora, vamos adicionar 544. Nesta, começamos por adicionar 400. Depois, 50 e depois 4. Neste caso, adicionamos 454 e não 544. Nesta, adicionamos 500. Depois, 40 e depois 4. Portanto, nesta, adicionamos 544 a 361. E, como podemos ver, dá 905. Faz sentido. Se adicionarmos 500, dá 861. Adicionamos mais 40 e dá 901. E, por fim, adicionamos 4 e obtemos 905. Esta é, sem dúvida, a opção certa. Nesta, em vez de adicionarmos 500, adicionamos 50. Não faz sentido, já que temos de adicionar 5 centenas, 4 dezenas ou 40 e 4 unidades. Vamos resolver mais exercícios. Que expressão pode ser resolvida através da seguinte reta numérica? Vejamos. Começamos com 718, depois adicionamos 200 e, por fim, adicionamos 40 para obter 958. Então, isto é 718 mais 240. Ou seja, é esta opção. Isto parece estranho, mas é divertido. Que reta numérica representa 585 menos 368? Vejamos. Estas duas últimas retas numéricas começam com 585. Ou melhor, começamos a calcular a partir de 585. Neste caso, começa com 558. Os números estão trocados, por isso não faz sentido. Olhamos, então, para estas duas opções. Queremos subtrair 3 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. Então, em ambas subtraímos 3 centenas. Depois, temos de subtrair 6 dezenas. 6 dezenas. E, por fim, 8 unidades. É esta aqui. Nesta, troca-se. Em vez de se subtrair 6 dezenas e 8 unidades, subtrai-se 8 dezenas e 6 unidades. Trocaram. Isto é subtrair 386. Não é isso que nos é pedido. Portanto, não há dúvida de que é a terceira opção. Vamos resolver mais um exercício. Que expressão pode ser resolvida através da seguinte reta numérica? Começamos com 935. Depois, subtraímos 400. E, por fim, subtraímos 20. Portanto, é 935 menos 420. 935 menos 420. É esta opção aqui. Ну, vamos ver. Olha. A CIDADE NO BRASIL